O que ia ao Turala Meu mar ouro é ananganga Meu voeta na banua O que ia ao Turala Os homens não têm razão Porque eles não sabem que eles têm razão Os homens têm razão para a vida E essa é a razão básica Para que todas essas coisas sejam O direito de casa, o direito de educação O direito de água, o direito de energia O direito de energia e isso é na nossa Constituição, o direito a vida. Então, de fato, a gente tem que viver para a vida, porque eu estou no fundo de uma vida, mas eu acho que é muito importante para o país. Mas muitos deles estão vivendo lá, pelo seu poder de um ter upado, e talvez tenha um tipo de organização econômica para lutar para alcançar o seu depósito. Mas, em geral, as pessoas falam sobre Skwata como alguém que mora em sessões informais sobre o país. Skwata é uma pessoa que está em ocupação de nacionais ou de terra nativa, ou sem qualquer forma de segurança de tenor, ou sem qualquer consenso de os governadores. Fiji, em 2006, aproximadamente 12.5% de Fiji's população está vivendo em mais de 182 Skwata Settlements em todo o país. A divisão norte-americana é a casa de 80 Settlements. A divisão central e o centro-americana têm 72, e na divisão norte-americana, Skwata Settlements no. 30. The greater Suva area continues to have the highest Skwata population. In the six years from 1999 to 2005, the number of Skwata Settlements has almost doubled. A large portion of this increase is attributed to the expiry of 5,661 leases, affecting 28,300 households. Other reasons for moving to and living in these settlements vary, from seeking better education, opportunities to searching for jobs, and being closer to proper health facilities. Some of these Skwata have been living in their settlements for more than 40 years, and they think that it's like, that is how it should be. But what we try and do is, we are trying to minimize the flow of all those who want to dwell in the Skwata Settlements. There is a record that is a event that is more important than the people who want to live in their homes. On this occasion, we have taken so much of a suffering with small and small. But then, again, it doesn't affect the suffering with the concern. It has not been sad. It has not been sad. Eu não me engano, não me engano, não me engano, eu não me engano, não me engano. Se eu não tiver dinheiro, eu não posso fazer nada. Olha essa casa, eu não tenho um chai para deixar de você. Se senti-se, se senti-se. O que é isso? Eu tenho uma grande com a vida de uma família. Eu tenho uma família doméstica, mas eu tenho uma família mesmo. Eu tenho uma família com resta e depois de uma família. Eu tenho uma família que está aqui e vai ser humana. Eu tenho um filho que mais eu não posso fazer, eu tenho um filho. Então as figuras estavam no sol, no nominee, agora um dos Twitter. Ele estava o que estava falando. Fui, eu não gostava de saber como ele estava sua vida. Eu estava com glória. Quando ele estava com mais ou menos, o outro lado estava de saber que ele estava a vida. Ele estava apenas um filho, ele estava com os filhos de deslizos, Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos fazer isso porque nós temos mais uma vida. Fiji foi um governo de Fiji. It advised that it had to address the increasing demand for housing in the urban areas, as the demand in Suva at the time had already far outgrown itself to accommodate housing needs. As a result, the Fiji Housing Authority was established in 1955 to assist low-income bracket households secure reasonable and decent housing. Fifteen years later, a Catholic priest, Father Dermot Hurley, saw the growing numbers of people who were destitute, so together with the Fiji Council of Churches, established the Housing Assistance Relief Trust, known as H.A.R.T. It all sounded so good, an ideal graduation, that people could step from H.A.R.T. to Public Parental Board to Housing Authority. But the trouble was, because there was a lack of employment, and because, as I mentioned before, wages were so low, people got stuck all the way along. So the whole, if you like, economic situation of people who were in poor situations didn't improve. Poverty increased, inequality increased. So in fact, the ideal system just didn't work. Very few were able to walk up the ladder. There's an issue there with the Housing Authority and its ability to continue to provide affordable housing. We need to then link up with the poverty report. We seriously must take a look at low wages as a contributing factor for people's inability to afford housing in Suva. A major proportion of our working population live in poverty. So you're talking about the deregulation of the housing market, that's an issue that needs to be investigated. Most of these squatters were former tenants of these housing authority flats, and with the high cost of rent, they are unable to afford. So we come to the squatter settlement, and just build with what little they earn, most of them are earning below $5,000. And think of feeding their families three times a day, the school children's education, it's a bit hard for them. And with us, with our program, we try and empower them to see ways for them to have creative ideas of helping themselves. We try and empower them. Eu não sei, mas eu não sei. E aí A cidade era muito forte e muito forte. Residência de esses setelos informais têm diferentes explicações para a sua presença, mas uma grande maioria cita a educação e a necessidade de um recurso de dinheiro regular. Para quem trabalha, a maioria, se não todos, ganham salários abaixo da pobreza. Expirando o leito de landas tricou a recentemente mudança de sessões de sessões no país. 2001 foi um dos melhores anos quando 13,100 leases expiraram, afetando cerca de 22,000 pessoas. Os paisicos e moedos foram levadas pra eles. Então nasce aquilo daí, todos caíram. Eles não tinham aquilo por então. Aí eles falaram de novo dinheiro, pois eles falaram. Quando eles Wados saíram pela primeira semana, eles saíram durante 1 ano. Então, na minha casa em uma semana, nós conseguimos ter um palco para sempre, como uma coisa há de ser destruíza, como uma criança e Oneia, tenta melhorar o que a gente para isto. Nós ficamos com as pessoas pequenas, eles ficam começando a trabalhar na cidade, eles ficam pagados e eles ficam indo. A gente tem que ver no que é o 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 que é. tax cuts in terms of subsidies, in terms of infrastructural development, roads providing and that will be the role of government to provide these things. It's not a new concept. As we look around us, we can see a similar concept in the Look North policy for Vanuolevu in Lambassa, the economically run-down areas. But unfortunately, this promise in the Look North policy has not really been followed through by commitment and resources from government. And this is sadly also missing from only the recent November 2007 budget. To be honest, this will arise. A day we have thought of how to train ourselves to train ourselves and to train ourselves. So we have thought of it. Every time, we can see our children out. But the moment we feel like we may have needed to put ourselves together. Now it's going on. We have to set ourselves up. The effort can improve our children's emotions. Even when they look at the wind, we are trying to bring our children's emotions up. But when we are working in the direction of water, we cannot do work. e quando o trabalho não acontece, o que acontece é muito triste. em 1999, para proteger todos os seus direitos. Agora, com respeito a esquadras, é um problema enorme. Eu acho que governantes no passado have grappled com o influxo de pessoas que estão indo para os lugares urbanos, e meu view é que não se vê esquadras como um pequeno problema de apenas esquadras. É realmente reflexo o que está acontecendo em sociedade. E reflete coisas como a sociedade econômica, e reflete coisas como a sociedade. E reflete coisas como se tem social welfare provisões, ou se tem segurança em posse em posse, se que se as pessoas, por algum motivo, evitam, ou seja, ou seja, parte do urbanismo, e se eles não conseguem se encontrar para se encontrar um lugar para viver, se tem mecanismos adequados para poder olhar para eles. Então, é, infeliz, muito mais um problema. E aí, quando as leases não são assustadas, quando você ainda se está jogando com a política, com a terra issue, o whole thing fica a uma coisa para outra, e a segunda indústria, e a pessoas que trabalham, são infectadas. Rajan Avikash is a 13-year-old who assists his family by selling corn during the weekends. We have to fill one shop and put some fish like that. Eles não foram atrasados no dia. Então, eles não estão com a casa. Eles não vão encontrar nada. E quando eles falam, ela estava com o nosso pai. Temos que nós vieram com o meu pai. Então, nós não vamos fazer o meu pai. Nós não vamos fazer o meu pai. Então, eu vou fazer isso. Então, eu não vou fazer isso. Quando meu lixo expiou, Porque eu sou um pai, e eu me casava com todos os meus filhos, e eu construí uma casa lá, três casas lá. Quando as casas e as casas foram terminadas, vocês sabem o que aconteceu com nós naquela época. Foi um momento muito ruim. A lenda vinha e ele me deu uma nota e ele me deu uma nota. Ele disse, ok, vocês pessoas vão sair daqui. Então eu disse, lenda vinha, por favor, dê-me uma casa. Você vai tomar todos os lenda. Lenda vinha, dê-me uma casa. Ele disse, não. Eles não concordam. Eles disseram, não, você tem que ir. Isso é por isso que nós vêm aqui. Você vai encontrar muitas pessoas que já estavam vivendo na terra por 30, 60 anos, há muito tempo, quase um ano, agora não há onde ir. E não há um mecanismo, ou um tipo de posicionamento, que o governo pode dizer, que o governo pode dizer, que, você, 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 você vai expir em 5 anos, e você não vai ter isso renovado. O que você está pensando em fazer? E eles vão dizer, não, não. O governo pode ajudar? E o governo vai dizer, ok, esses pessoas vão ser colocados para que, provavelmente, os urbanos centros e são mais mais fortes. Então, eu acho que precisamos de dizer ou não há políticas em place. E eu, honestamente, não vejo nenhuma política em place. Nós parecem estar olhando para o problema depois que ocorre, mas tentando evitar que o problema. Outro tipo de squatting que existe em Fiji é often referido para as vaka vanua. Estas são verbas entre pessoas em necessidade de um lugar de morro e de landas. E enquanto esses sétalimentos são normalmente em muito melhor do que os outros urbanos sétalimentos, os acordos de acordo com as autoridades não há proteção se a gente não pode começar a pagar ou a renda emissão. Um tipo de vaka vanua sétalimento é a Sôwili Sétaliment, construída em 1929 pela Apolosi Nawai. Eu estou aqui no Brasil, Eu sou um homem que matou para Mulher e virou. Eu falei comigo, eu estava usando a grande saúde. Eu estava criando para Winchul. Eu estou criando para mim, eu estou criando para mim. Eu Generally comecei para mim na verdade. Eu me escureço mais de mim. Eu estava criando um pouco muito para me sair. Então não é o society que nos支em. Nós não dirá que o povo é assim. Mas eu não estou como paipô. Quando eu sabe eu, eu não estou de modo mas de levar pra sentar. O que eu não tenho para o povo? Eu não estou de modo mais saudável. Depois do povo, eu não estou de novo. A gente tem um destino para que seja o que fazemos. A gente tem um destino para que seja o que fazemos. O status de Séquata Settlements preventa de todos os comandos de cessar de serviços essenciales como eletricidade, roda, drenagem e sistemas de sewer. Mas sub-divisional de planejamento por a Séquata Settlement Unit incluem todos os seus lotes. Between 1992 and 2000, 10 major subdivisional projects were completed involving the development of 1,572 lots accommodating some 7,500 people. The Squatter Settlement Unit recently acquired 45 acres, which is being developed into 322 lots, scheduled to be ready by December 2006. In 2007, the unit hopes to acquire another 65 acres. But increasing settlement populations and the standard of 200 square meter lots means that not everybody is accommodated. So this plan programmed which we had to resettle squatters, it's not working, definitely no. Because these places are overcrowded, very densely populated and very difficult to develop with sitting tenants or squatters. So this is the way to go, you know, acquire vacant land and see people. We give them something better because instead of sitting on a 40 to 50 square meter lot, they can occupy lots which are now about 400 to 600 square meter. So they can have some backyard gardening, a very secure place. So this is the way we are encouraging people who squatters to move to new areas. So we do our own assessment. We find that, yes, 50% of the people are below the poverty line. And that's why we've got these various schemes. Is squatting an individual problem or an individual failure or is it an institutional failure? By the look of things, this squatting problem is not an individual failure where people choose to come. Okay. Say, for example, if you look at the trend of the housing, people should start from hut and then save up enough money to move to PRB, to save up enough money and then be able to buy something of their own, which is something from housing authority. But that trend is really good. But when we look at how public rental board or housing is running at the moment, they are mostly a profit-making organization. It's no longer there for the benefit of the low-income earners. So people are stuck where they are. So by doing that, they flock in to this squatting settlement. So we ask ourselves, whose fault is that? One of the major things that we have to come to terms with is the lack of infrastructure, problems for better schools for our children. We often hear the word from our relatives, who have left our villages and are in the urban centers, and it shows a, it's a testimony of the decaying, you know, the lack of investment into public infrastructure, important public infrastructure like education, access to public health. Timayima Kotombalavu was born in Suva and has lived in Jitu Estate all her life. She is currently a Form 7 student and hopes to be able to continue her education at the University of the South Pacific in 2007. For a school project, Timayima studied social issues faced by her peers in her settlement. Most of them, they want to finish the education, but because of this last money, they cannot complete the education. And this has cost them to being dropped out from schools. And they're just mucking around, picking drugs. Some of them are just wasting their time, just doing nothing. Makes me want to pursue well, like finish my education, go for study studies, and get a better job, and get up from here. I just hope that they might see things better to do in their life. Not to feel sad for them, for their own selves, being better in this kind of situation, but try to live a better living, get a better living. It's quite hard. Especially being brought up in this kind of situation, seeing what's happening around here. In a way, it encourages me to go further. I've witnessed that in the past years, where our forefathers, even my grandfather's time, and my father's time, where we used to do that solesolevaki type of work. And we call it by working together. In Fijian, we call it solesolevaki. And I think if the people in the squatter settlements work together, they could do a lot in terms of cleaning up their compound. You know, even though they are staying in squatter settlement, they could make the environment look a bit better by cleaning their own compounds and digging their own rubbish bins, looking after their toilets, even trying to build their houses nicely. The Ministry for Environment worked with residents of Wailea Settlement in Suva on a pilot project. The project saw the establishment of a Wailea Litre Prevention Committee that eventually convinced the Suva City Council to provide waste collection services at a much lower rate. Residents contributed to buy the skip bins and agreed to a monthly contribution of one dollar to ensure the service continues. Initially, before we had done any awareness, people were, you know, non-committed towards waste. They thought they could produce whatever amount of waste and just throw it in the river and that was the end of their waste. You know, they had gotten rid of it. It went somewhere, but where, they didn't really care. But after our awareness work, they realised that, you know, it doesn't just go away. It remains in that river. They used that river and they are affected by it. Also, they used to burn their waste. That's also harmful because there are so many kinds of things you are burning, materials, plastics, which can have an effect on their health as well. So we got all these things across to them. One other thing we tried to tell these people, now that we have told them that, okay, waste management is important for their environment and health. Now that we have done that, they are thinking that skip bins is the solution. That's it, you know. That's the solution to their waste management problem. But really, we are trying to tell them to minimise their waste, not to, you know, generate as much as possible and then have the skip bins. Because the less that they produce, the less amount of money they have to give for the collection. And then you have your PET bottles and things that you can recycle and get the money from. Apart from the Ministry for Environment, there are other organisations and government departments that are beginning to recognise the potential in people forced to such deplorable situations. Those who work with residents of such settlements agree that squatters cooperate and are beginning to exist as one unit regardless of one's ethnicity or religion. Improvising has become second nature and relations are good. But attitudes must change towards them. They are visited as many of these. É fácil olhar para mim. Porque eu nunca vi nenhum problema. Nós podemos deixar a casa assim. Nós podemos ir e guardar as roupas. Ninguém pode vir e sair assim. Ninguém está dormindo na noite. Ninguém está dormindo. Esse lugar é um bom lugar. A casa é longe. Mas ainda, eles cuidam de um outro. Estimando comér Woolão Electric plat Ο Uhum É isso aí Transforma Arm Hospice Há dois lados dos setelamentos de esquadras. Por um lado, você tem os setelamentos de esquadras criticados como se fossem olhos-seis, então, os cidadãos e o governo querem sair de esquadras, moverem-los, principalmente para um lugar onde eles não vão ver, moverem-los longe. Eles dizem que eles não estão pagando suas cidades, eles não deveriam votar em eleições, eles não precisam ser consultados, eles são apenas um olhos-seis, eles são loucos, eles são pessoas sem esperanças, eles não têm nada para contribuir. E muitas vezes nós ouvimos esse lado ou essa atitude. O que realmente é uma parte da solução? Não há uma casa, não há uma casa, não há uma casa. Então, eles estão colocando suas próprias próprias. Muitas pessoas em esquadras estão trabalhando como guardas, algumas pessoas estão trabalhando como guardas, algumas pessoas estão trabalhando como nurses, ou talvez em uma polícia, ou talvez em supermercados, ou seja, ou seja, ou seja, eSec aprèsDes ainda conseguem até a Europa, valorizando-se maisعمíveis. Tambémtedra as employadoras, criado para o seu survival, porque é um problema de bread and butter ou sustenance. Eu não estou a fazer nada, que é um problema de um problema. Às vezes eu não tenho nada, mas eu não tenho nada que fazer nada. Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, mas eu estou a fazer nada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vivemos em Escota, e não temos nosso próprio peça de terra para fazer a farm. Então, nós vamos para ter terra de outras pessoas. Nós compartilhamos a terra com eles, e nós plantamos o arroz na terra. E, depois de plantar o arroz, quando está pronta para a árvore, nós agimos o arroz, e nós damos o arroz da terra para a árvore, e nós damos o arroz do arroz. Então, é bom remédio com esse tipo de árvore? Sim. Aruna é uma estudante at the Fiji Institute of Technology in Suva studying Quantity Survey. She is the only female student in her class on attachment at the Public Works Department in Lambasa. Ritesh Ronald Prasad is a Form 4 student at Mbulileka Sanatana College. He lives with his father because it is near his school and wants to become an engineer. He prefers Ndrikhiti, where the family used to live before having to relocate to Bangladesh squatter settlement. For the next 20 years, we will continue to see these expiry issues. And unless we do something better in the rural development, so rural 11 migration will continue. So we need to have some policy initiatives, some policy directive, some attitudinal change in the people, in the planners to entice people to stay in the rural areas and do something better rather than flocking into the towns and cities. When you do an analysis of why people are moving here, you will find that the grandparents are here supporting the grandchildren to go to schools. Like FIT is here, USP is here, some better secondary schools are here. Sporting Complex, better opportunities for developing into sporting arena. So all these things are attractions. And then E-trees, once you are in town, if you get the taste of all this bright light syndrome kind of thing, so people will not like to go back. The non-resolution of land, maybe we can resolve it there. Less farmacene farmers will be coming to Zuba, so therefore not so much an exponential growth in our squatter population. but so it's a different... we have different views on this and some of... but I think the fundamental thing is it's something that we need to work together hand in hand and that will include and we encourage each other, particularly the private sector included in here in terms of the provisional of affordable housing and of course government and civil society. in terms of the services with the organization, we need to be able to to get into this and be able to and to get into the world as well as possible. There is no part of it because we are not involved in such a way I think it is because everyone is political and until then we have done all this the other stuff in the sense that is Eles não gostam disso. Eles não gostam disso. Eles gostam disso. Eles gostam disso. Eles gostam disso. Eles gostam disso. E o principal problema aqui é a terra. Se o governo puder fazer algo sobre a terra, isso é um grande goado para as pessoas que vivem aqui. Porque eu acho que cada família é muito difícil. Porque eles trabalham aqui. E eles não querem voltar para a terra. Também devem ser consultados mais por City Councils e por Governo em toda a área de housing. Porque eles são tradicionais chefes. Eles têm autoridade. Eles têm bons ideias, que muitas vezes não são tapados. Eu acho que as pessoas devem estar muito interessados em que está acontecendo com as pessoas. Eu acho que as pessoas devem estar interessados em que as pessoas devem estar interessados em que as pessoas têm. E em toda a questão da pobreza. que é muito importante. Fijia é uma economia. Nós devemos desenvolver o agro-sector. Nós devemos desenvolver o agro-sector. Nós devemos identificar os mercados onde eles podem vender os produtos. Ou seja, como um agro-centro. que eles devem estar interessados em diferentes áreas. Ou seja, que as pessoas não mudam para as áreas. De 2007, para o primeiro tempo em humanidade, a maioria das populações de população será urbanas. A partir de 2030, a população de população de população aumentará por 2 bilhões, e a população de população aumentará por 20 milhões. Nós coletamos dinheiro de pessoas em todas as nossas igrejas. E talvez um dos objetivos em coletar dinheiro é construir algumas casas em cada paridade, em cada área, para ajudar as pessoas que são pobres. Então, nós não nos limitamos apenas a atividades religiosas, mas nós podemos contribuir para ajudar as pessoas em suas áreas de necessidade, particularmente em casa. Eles não estão realmente atingindo a causa do problema, que são os pagos. Essas pessoas estão ganhando abaixo da linha de pobreza. E para eles participar, para eles mesmo compraram sua própria casa para ser capaz de gastar dinheiro, eles não têm a capacidade de fazer isso. Então, todo esse programa é apenas uma abordagem para elevar a pobreza. O governo precisa refocitar para reforçar onde a avaliação da pobreza pode afetar. Então, eu acho que da minha perspectiva, da minha experiência com a escadação, a única maneira para essas pessoas é aumentar o salário para encontrar essa base onde eles podem participar da vida. como eu posso comprar esse bloco? Eu não tenho dinheiro agora. Se o departamento vem aqui, ok, você tem que pagar R$10,000, R$15,000 para esse bloco. Eu não tenho dinheiro. Se o governo pode nos ajudar a voltar, se o LTV diz, ok, nós vamos dar para o leito, então, vocês vão voltar. Então, é bom. A CIDADE NOVA 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 LEADES Sincerifs Fips Não o entanto CIDADE NOVA A CIDADE NOVA PAINT Retroffar saúde, um padrão de vida adequado para todos, trabalho e assim, isso é uma obrigação de Estado. Isso é por isso que quando a gente fala sobre o direito de Estado, não obrigações de indivíduos. Com o curso social analista, isso é um curso que empolgamos os membros da comunidade que estão vivendo na esquadras. Nós tentamos, no curso, ensinamos a ensinar a maneira de falar para os próprios próprios próprios, para o futuro. Quando eles estão na esquadras, há conscientização, e nós precisamos que eles se desfazem e se despertem. E com essa análise social também, nós não apenas ajudamos eles em se despertarem, nós ajudamos eles em em trabalhar para eles mesmos. E isso é uma coisa que eles acham, acham acham, 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 acham acham, 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 acham. E então, acham, 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 acham. Se alguém me entrega o dinheiro, eu estou Neede para comprar, acham, acham, acham. Porque eu vou dar esse dinheiro para aosa mãe. Eu tenho outro corpo. Eu tenho um pocketo de beds. Estou covidando em uma flor, não estou dormindo. Não estou dormindo, eu tenho nenhum corpo. Você vai ver meu casamento. Você pode ver tudo dentro da casa. Não há boas, não há boas, não há boas. Não há boas de runnings, não há boas de sitting. Nós somos muito felizes. Eu não estou feliz. Eu não estou grindo, que não estou falando de tudo, eu não estou feliz. Eu não estou gostando. Fui, eu estou feliz. O que é que a economia está operando, quando as pessoas estão em empolgamento, eu acho que o que nós também precisamos entender é que o reportagem do 1997 o reportagem do 2007, o reportagem do 2007, que falou que um grande propósito de pessoas em empolgamento que realmente vive uma vida de pobreza, então mesmo que nós falamos sobre um economia que está operando, ok, nós ainda precisamos olhar para exatamente todas as pessoas que estão trabalhando, como elas estão levando a casa em termos de pagamento, é que a casa é suficiente suficiente para encontrar suas famílias e obrigatórias, incluindo uma das suas fundamentais, é a casa em termos de pagamento. Eu tenho dificuldades, eu vejo meus pais, eles tentam o seu melhor para me dar o que é melhor. Eu tenho agora chegado aos 7 anos, eu não estou em uma escola. Às vezes você só sabe que há algo dentro. Talvez há uma razão para eu estar aqui, para que eu possa ser um bom líder, você tem que saber o que é como quando você sabe que as pessoas que estão sofrendo, você está passando por essa situação, você está passando por essa situação, então eu tenho certeza que eu vou tentar, se eu tornar um bom líder no futuro, eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu sei o que é como eu vou passar por isso, tudo o que acontece, todas as circunstâncias, porque eu tenho certeza que eu vou passar por isso, eu posso fazer isso. e eu quero fazer isso e eu quero fazer isso e eu quero ficar em Jérôme. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?